Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de PKXD Isso mesmo Depois de muito tempo nós voltamos aqui pro PKXD, Gabi O pessoal tá falando Vai jogar PKXD porque tá tudo diferente Tá tudo diferente Vocês precisam conhecer a nova atualização Tá tudo diferente Vocês nem vão acreditar no que vocês vão ver Tá tudo diferente Tô achando bem igual, viu? Não, mas... Essa parte aqui tá toda igual, nada mudou Tem a torre ali, Gabi O pessoal falou que tá diferente Então a gente vai acreditar e vai procurar a diferença aí, Gabi Vamos começar por onde? Aqui não tá nada diferente Então a gente vai lá pra cidade, né? Que eu nem sei mais onde fica, mas eu nunca sei Não, 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 não é isso Olha aqui, Gabi Aqui tá diferente O que que tá diferente? Tá tudo diferente Tá tudo diferente, é mesmo? Olha que legal, o que que é isso? Começando por essa ponte O que que esse robô fala? Na nossa época não tinha essa ponte Não tinha essa ponte, é Tem um robô falante? Ele fala, quer ganhar todos esses itens maneiros? Viaje para Craftland Entra... Não, não quero Agora não, sou robô Xê, vamos entrar nessa ponte Ai, eu nem preciso me esforçar, Gabi É, igual na vida real É, só ficar aqui é tipo um... É como se chama? Uma escada rolante Tem três lugares pra ir, Xê Não, dois lugares Dois lugares? Tem o lado direito e o lado esquerdo Cadê, Gabi? O lado esquerdo é onde tá o robôzão Certo E o lado direito é tipo uma ilha nova Vamos lá Uma ilha nova Ai, tem um negócio com um chapéuzinho aqui, Gabi Vem aqui, que deve ser alguma festinha Alguma... Adoro festinha, gente Ah, é o PKXD que tá fazendo três anos Ah... A gente também fez três anos De canal? Três anos não A gente fez um ano Não Dois... Um... Do... Não, não fez... Fez três A gente fez um ano agora, Gabi Não, do 2.0 Isso, do 2.0 Vamos entrar aqui, ó Tem um fliperama aqui Eita Essa bexiga eu posso pegar? Quanta coooisa Bexiga Quanta coisa, sentei Onde? Eu gosto de ter que ter lugar pra ficar sentado Ah, não tem mais lugar pra mim Vamos procurar o que tem pra fazer aqui Mas não funciona esses jogos, esses games? Tem uma bandeira aqui atrás Já peguei a bandeira O que que é isso? Ah, aqui, Gabi Ó, sentei Game over? Gente Não, nem comecei Não dá pra jogar? Eu tô pegando umas bandeirinhas que estão espalhadas pelo mapa, Xê Tá, pegando bandeirinha? Vem, Xê Achei Achei pra onde começa Vai rodando assim, ó Vai rodando as máquinas É tipo uma sala de parkour, entendeu? Eu peguei uma bandeirinha Peguei outra bandeirinha Isso, vai acompanhando Peguei outra bandeirinha Isto Aí eu sigo aqui Outra bandeirinha Aqui também tem outra Aí, me achou Tá vendo? Agora a gente sobe essa escada aí, ó Ah, tá Escalando aqui Olha só esse mundo louco Nossa, que bonito aqui em cima Cuidado, que isso Mas já Aí eu não sei nem voltar, gente Mano, da hora, da hora, da hora A bandeirinha é pra você voltar, Gabi Pra você saber onde que você tava, eu acho E pra onde que eu desço? Tem que virar pra cá Quando virar pra cá, eu pulo pra ali Tem que virar pra cá, gente Eu continuo não consegui Não, impossível Não vou conseguir Oi, galera Ah, deu certo Consegui, Xê Também Agora pula pro outro lado Antes que ele te derrube Aqui, ó Que isso? Me derrubou Ai, eu queria ficar jogando joguinhos Parkour aqui Error Sai daqui, meu Deus Ah, veio cair, mano Game over Galera Certo, eu vou tentar de novo Error Ai, vai já Não consegui chegar, gente Não, Xê Sai daí, vai Volta aqui A gente não vai conseguir Volta aqui, Gabi Cadê você? Ah, oi Oi Tudo bem? Você quer deitar de novo? Vamos deitar de novo Vamos deitar juntos Certo Subiu aqui Ó, me segue, tá vendo? Subiu aqui, subiu aqui Nossa, eu tô andando no ar, gente Xê, você tá me seguindo Presta atenção Ah, porque tem um botão Sem querer, vai Você não se concentra Pulei, pulei Cai Vamos sair daqui Tá me dando uma angústia Tá me dando uma angústia Você não fez nada Eu não sei onde é a porta Essa angústia tá aumentando, gente Cadê? Socorro Ah, é muito Me deixa ir embora É muito difícil de controlar ele aqui Eu não quero sair daqui Vamos sair Eu não consigo Você não consegue achar a saída? Não É só você ir caminho contrário, né? Calma, tá te dando um Ah Tadinha Eu não gosto, gente Eu não gosto Ela não gosta de se sentir presa ali É tipo claustrofobia Ai, tem muita coisa Não consigo Eu tenho muita coisa Eu não consigo enxergar assim É, não, realmente É muita informação, né? O que o PKXD fez aqui? Mas tudo bem Aí, ó Pronto Saiu? Glória a Deus Sai, sai Sai daqui Nunca mais, hein? Me lembre de não entrar Agora, esse castelo aqui, Gabi Olha, que bonito Nossa, que bonito Tipo uma coisa de terror Parece uma bota Não parece uma bota? Não, parece uma boca ali Com os dentes Não, é uma bota Olha aqui por fora Uma bota? É igualzinho uma bota aqui de lado Entrei aqui, ó Entrei também Olha, dá pra tirar foto aqui, galeras Vem tirar foto, galeras Vou fazer uma pose Tá vendo, Gabi? Boa, Ti Vamos Vamos O que tem aqui dentro? Ah Tem um boneco aqui Preso aqui, Xim Nossa, que legal Esses negócios aqui O que é isso? Itens para te fazer voar Onde que voa? Eu quero voar Não quero mais Olha, tem uns negócios aqui Uns robôs Vamos entrar aqui, ó Uau Uau, que legal Fui pra cima Eu também Tá, então peraí Vem pra cima Nossa, outro parkour Viu, Gabi É, né? É Aqui Sabe por que a gente não vai bem? É porque a gente faz tempo Que não joga É Então a gente tá meio que Como que fala? Enferrujado É isso, Gabi É só por isso Na verdade, você tem ferrujada Porque eu tô conseguindo Não, eu sempre fui Eu já até saí daí, viu? Olha que louco Xê Mano Que legal Tem umas plantas carnívoras Aí, aí Aí Agora eu que não consigo voltar Pronto, a galera tirou foto minha Agora eu tô saindo da casa já Estou aqui fora Corre que temos uma missão importantíssima, Gabi De resgate no mundo do PKXD Vem Vem Sério? Vem Você vai ver O que aconteceu, Xi? Cheguei Essas pessoas estão presas Estão presas Essas pessoas O que fizeram com vocês? Por que vocês estão aí? Por que te aprisionaram? Irei resgatar, Xi Caixa de expressões? Dez gemas, Xi Uma caixa de expressão Ah, eu vou comprar Ah, agora eu tenho a expressão de maluquinho Ah Isso aqui é quando eu bato a cabeça, ó Aqui, eu vou comprar também então, Gabi Eu só ganhei essa expressão aqui de tontice? Que isso? Você deitou no chão Levanta daí a sujeira Vai sujar a sua roupa Não ficou legal essa expressão? Xi, parece que você cansou da vida Parece, não parece? Não, eu quero saber, vou deitar aqui mesmo É tipo, eu, eu, eu sou essa, sou eu O que mais tem aqui em cima? Eu quero levantar, gente, socorro Eu não consigo, Gabi Socorro, Gabi Olha como eu tô andando Eu tô fazendo, Gabi Eu tô andando deslizando, Xi Não, e olha pra mim, Gabi Meu Deus, você tá pulando Eu tenho que desligar a expressão Senão não para Isso Eu levantei agora Nossa, tem um buraco aqui Com umas árvores muito lindas Oh, quanto unicórnio É mesmo, Xi, dá pra subir em cima dele Eu amo unicórnio Olha eu, olha o meu cavalo Eu não tô conseguindo subir Por que eu não consigo subir? Porque eu já tô nele Tem outro aqui Ah, que alguém subiu, eu acho Ah, que bonitinho Acho que eu vou chamar esse cavalinho de xirlinha Que xirlinha, o quê? Vamos, xirlinha, vamos Nossa, eu tô com o meu unicórnio gigante, Gabi Uhul, festa Festa onde? Uhul, festa Onde festa? Uhul, festa Que legal Uhul, festa Minha mochila tem tudo isso O que mais, Gabi? Xi, quanta coisa tem na minha mochila Tem das outras vezes, né? Caramba, véi Que louco Tem uns negocinhos legais, Gabi Olha eu tocando um tambor Onde tá esse garoto? Tô do seu lado Tô na sua frente Ah, tá Oi Não é fogo, não Não é, né? É meu tambor Ok, pode parar já Louco, né? Tem uma menina que pegou um violão Ai, gente, também tem instrumentos musicais Ah, é? Quero ver Sabe o que eu descobri? Eu canto tudo errado Como eu canto tudo errado? O meu inglês não tá certo Possível Parece que é verdade Sério? Eu não confiei O que a gente falou? Galera, fala aí Mas eu não acho Não sei O seu inglês é perfeito Obrigada Xerilita, xerilita Vamos ver o que que mudou lá no robozão Vamos entrar aqui Olha, eu entrei piscando Nossa, agora bem na frente tem aqui, ó Crazy Run Crazy Run Que a gente já jogou no passado Tem o XD Turbo Race A gente jogou também, não já? E tem uma, olha O que que é Freezing Fun? Freezing Fun Bora O que que? Esse é novo, hein, gente A gente nunca jogou É novo pra gente, né? É, pra gente Oi, seu robô Oi, robô Partida em andamento Mas sempre isso, né, seu robozeira Demora muito? Robô, vai demorar ou não? Acho que eu quero trocar de roupa Enquanto isso É, porque tá frio, né? É um gelo Olha como eu tô Style, Gab Já dá pra comprar? Já dá pra comprar, Gab Já dá pra comprar o quê? O bilhete Já Começar Verdade, começa Ai, é times Lembra, a gente já jogou sim esse, Gab Ah, é, a gente já jogou Eu tô no time vermelho Agora eu lembrei Eu tô no time azul Você tá no time azul? Você sempre fica contra, né? Bora, time Vamos, time azul Uou Ah, mas eu tô vestido de azul Talvez eu possa confundir o inimigo Eu não consigo Ai, o que é pra fazer mesmo? Eu não consigo jogar ali Ah, tem que jogar mais de uma vez? Pá, pá, pá Ah, é isso aqui Vamos, time Pá, 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 pá Pá, pá, pá Vamos, time azul Pá, 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 pá Por enquanto, eu tô ganhando Vocês tão ganhando? A gente tá ganhando? A gente é muito bom Até porque tem eu no time, né? Você não fez nada pelo time? Claro que fiz Eu, por enquanto, atrapalhei em uma pessoa E era do meu time Pá, 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 pá Time Olha, eu tô fazendo vários pontos pro meu time Agora o robô é bonzinho pro azul Bonzinho pro azul? Mano, meu time tá arrebentando o seu Gente, eu não sei o que que tá acontecendo então Cadê vocês, gente? Vocês tão precisando de ajuda? Não, você só... Você chega muito atrasada Eu esqueci que eu sou do time vermelho Eu vi que tava aumentando ali E vai acabar o tempo e ganhamos Não, gente, vai, procura, procura algo O grande campeão Gabriel e o seu time azul Ih, eu não fiquei nem entre os melhores Eu fiquei em penúltimo lugar Como assim eu não fiquei entre os quintos? A gente queria pedir desculpas A essa galera que está jogando com a gente Eu fiquei em quinto lugar Quinto lugar é ótimo Eu fiquei em penúltimo Meu Deus Você foi um fardo pro seu time E eu achei que eu tava arrasando, entendeu? Vou pedir desculpas aqui para o João Pedro, o Bernardo Eu não sei quem era mais do meu time, Gabi Tem uma galera aqui, ó Miana, Bernardo Fernandes Leonardo123 Tem a Maria Luísa Tem a Laura Tem o Yasmin Fofinha Livinha Muita gente jogando Obrigado a todo mundo Muito obrigado por ter vindo aqui jogar com a gente, tá? A gente espera que vocês tenham gostado Se vocês querem que a gente volte mais vezes Então deixa bastante comentário aí, tá bom? Muito obrigado por mais esse vídeo Não esquece que amanhã tem mais, hein? A gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.